Mais forte que é pra Jesus! Diga graças a Deus! Quem veio eu tomar a posse da sua benção aí? Tem alguém triste aqui, desanimado? Quem aqui já almoçou? Tô sentindo alguém pesado aí, diga Deus me livre! Faça isso, sai todo o peso do meu corpo em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir mais uma vez o rei da glória que ele merece? Lá em cima, com muita alegria! Quem mais que vencedor, diga glória a Deus! Quero ouvir sua voz com alegria! Meu Deus é bom demais, Ele é capaz de fazer muito mais Não tenho o que temer, basta apenas crer, esperar Fica em cima, meu irmão! E permanecer Eu creio Que minha vida está em suas mãos Eu vou confiar Porque nele Tudo posso em Deus! Tudo posso em Deus! Ele é Minha força pra vencer Todo mal Não há nada aqui Que posso impedir Seu favor Sobre mim Nada vai me abalar Pois minha fé está Ele Fortalece Que me fortalece Eu creio Eu creio Que minha vida está Em suas mãos Eu vou confiar Eu vou confiar Porque nele Tudo posso Em Deus Ele é Minha força pra vencer Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Seu favor Sobre mim Tudo posso Em Deus Ele é Minha força pra vencer Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Cadê o coral de Jesus? Tudo posso em Deus! Quero ouvir! Tudo posso Aleluia! 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 Tudo posso! Todo mal Todo mal Não há nada aqui Tudo posso Mais uma vez Pode ser com mais alegria Tudo posso Aleluia! 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 Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Seu favor Sobre mim Nós 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 Nem Nós Nem Ele é Minha força pra vencer Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Seu favor Sobre nós Diga obrigado Jesus Pela tua presença No nosso meio Vamos dar Um salve de palmas A Ele Bem forte Com muita alegria No seu coração Que Ele é merecedor Diga glória a Deus Deus Diga glória a Deus Obrigado.